Fala galera, eu sou o Matheus Starnig, no mais um Dicas Musicais Falar hoje sobre a relação do músico com dinheiro Fazendo dinheiro com música E também vou falar um pouco da questão de ser um músico profissional Hoje, músico amador, qual que é o seu perfil? Será que você tem realmente o perfil de ser um músico, de ser um autônomo Trabalhar com isso e passar pelas adversidades? Então espero que o bate-papo te ajude em alguma coisa, tá bom? Não deixe de compartilhar, se você curtir dá o joinha Também não deixe de visitar o meu site, que é matheusstarnig.com.br Onde você vai ver um vasto material meu também didático De vídeo-aulas, mais de 80 temas, música Muita coisa legal lá, tem o meu blog Com todas essas dicas musicais e coisas que eu escrevo quase que diariamente Então não deixe de conferir Então a primeira pergunta que eu faço é Por que alguém escolhe música? Existem muitas maneiras de se chegar à música Mas a questão da música é uma coisa realmente apaixonante As pessoas procuram estudar um instrumento porque elas se identificam Talvez já é meio parecido com uma relação com o esporte Eu acho até uma música ainda algo mais intenso Diferentemente do trabalho Porque muitas vezes a pessoa cai em uma área por conveniência, por oportunidade Já a música, o que leva a maioria das pessoas A música é um instrumento, não é querer aprender a tocar É a paixão, é o gosto, é querer sentir um pouco a emoção de tocar, de fazer música E até que um dia você começa a tocar e isso vai crescendo Você vai sentindo necessidade de se aprofundar, conhecer mais E uma hora você acaba tendo que tomar uma decisão de seguir profissionalmente ou não Mas como nós estamos falando de paixão, que isso é basicamente o que move a pessoa a fazer uma escolha Então a gente tem que pensar o seguinte Será que o músico está preparado realmente para viver de música? Por que? Porque quando a gente tem uma paixão que nos move, que é a música, é a arte A gente normalmente não se preocupa com algumas coisas que fazem parte de qualquer outra profissão Como empreender, como vender, como ser sociável Como a gente falar de empreendedorismo Quem é que é músico e tem interesse em ler sobre empreendedorismo? As pessoas às vezes nem conhecem essa palavra Mas quando você é músico, você trabalha com música, você tem que pensar também no mercado Como que eu vou vender o meu produto? Eu por exemplo, eu sou um péssimo vendedor Minha esposa é uma exímia vendedora, ela vende até calcinha usada O pessoal costuma brincar Eu sou ruim de vender, tenho aprendido a tentar valorizar mais o meu produto, o didático, a minha música Mas eu não me sinto bem vendendo para uma pessoa, tete a tete E tentando valorizar o meu produto, não sou bom nisso Mas eu tenho me visto sendo obrigado a aprender a vender Com a questão mesmo de sobrevivência Já que eu tenho material, existe uma procura Eu estou tentando expandir isso de alguma maneira Que é a minha experiência com isso Eu nunca fiz uma faculdade Nunca planejei minha vida para ser empreendedor, para ser músico, para ser vendedor Isso é uma coisa nova para mim Mas que eu estou tendo que me dar cada dia a mais Se eu quero realmente poder proporcionar com a música Algo, né Um legado também financeiro para a minha família Então se eu puder dar uma dica Eu dou uma dica de que Pô, ler coisas sobre isso, né Sobre montar negócios Sobre como vender melhor o seu produto, né Porque no fim das contas, o que a gente faz é um produto A gente está vendendo A gente não faz música só pelo prazer, unicamente A gente tem o prazer de tocar É uma profissão apaixonante Mas no final das contas, a gente tem que fazer dinheiro com isso A questão de ser vendedor é uma coisa um pouco complicada Porque eu, pelo menos, não sinto que eu nasci com esse dom Vender é um pouco de talento mesmo, né Mas de qualquer maneira é importante você se valorizar E é importante você entender um pouco De ter um pouco essa experiência de apresentar o seu produto Não que você seja um grande vendedor Mas mostrar o teu produto de uma maneira positiva Mostrar o que ele tem de bom E não de uma maneira pessimista E outra questão que eu falei, né Ser sociável A música é diferente das outras profissões, né Nem sempre quem pega a melhor gig O melhor trabalho é quem toca mais Mas são pessoas que são agradáveis de se conviver Então tenha em mente isso De que você vive inserido num contexto E se você é um cara bacana É um cara que não tem problemas, né Como álcool, drogas E é um cara que convive bem com as pessoas Suas possibilidades de trabalhar aumentam também Outra coisa que a gente tem que ter em mente Com a profissão músico é Será que todos têm o perfil de serem autônomos, né Eu já escrevi sobre isso no Facebook E foi algo interessante que a gente conversou muito lá entre nós Nem todos têm esse perfil de serem autônomos Porque o autônomo ele precisa ser agressivo Você acorda todo dia Numa de que você não sabe como vai ser teu dia Você não tem uma garantia salarial Então você precisa ter essa agressividade E todo dia fazer acontecer Beleza, hoje eu preciso produzir Hoje eu preciso fazer algo Preciso apresentar o que eu tenho Eu tenho que ver várias possibilidades de fazer grana com o que eu estou fazendo De vender o meu produto E não simplesmente ficar esperando uma oportunidade Ficar ali depressivo Eu vejo muito isso nos meus amigos Pô, estou desanimado Pô, estou desanimado Mas você vê que muitas vezes falta essa iniciativa De ser agressivo Até por isso que eu acho que Muitas pessoas amam música Mas elas não têm o perfil de serem músicos profissionais Por não ter essa agressividade Até porque você pode sim Ser um músico que não é autônomo Mas aí você acaba estando muito limitado Você vai o que? Tocar numa orquestra? Você ser músico popular Quase não tem vaga Numa orquestra para um guitarrista Para um batera Para um baixista Para um baixo elétrico Você vai basicamente fazer o que? Ser empregado de uma escola de música Às vezes você não tem esse perfil de ser autônomo Nesse sentido às vezes já é legal Você de repente ter uma outra profissão E ter a música como um hobby sério Quando eu falo de ser músico profissional A gente vê uma disparidade muito grande no Brasil Por exemplo, a minha grande paixão De tocar é tocar música instrumental Eu tomei uma decisão de não acompanhar artistas Vários músicos amigos que fazem música instrumental E acompanham artistas E acompanhando os artistas Eles têm uma fonte de renda fixa Eu não curto muito esse lance de acompanhar um artista E todo dia ter que tocar o mesmo repertório Da mesma maneira Tem um pouco do princípio Já que eu escolhi ser músico Eu vou fazer aquilo que eu gosto dentro da música E o que eu gosto é música instrumental Eu tenho uma veia, uma paixão por ensinar também Então basicamente o que me segura é a didática Ensinar os meus métodos que eu vendo Para o mundo todo Mas a gente vê uma discrepância entre o Brasil Por exemplo, os Estados Unidos Na Europa Não que lá seja fácil Mas você vê um músico vivendo, por exemplo De música instrumental O cara quer tocar música instrumental Ele tem a gig dele Ele pode ser sucedido de forma média Ou muito bem sucedido Mas existe uma maneira de... Existe... Existe gigs disponíveis O cara pode tocar de segunda a segunda Se ele quiser Não que os espaços sejam fáceis de conquistar Mas existe o espaço Enquanto no Brasil Você vê pouco espaço Até mesmo na capital Então viver sendo músico instrumental É uma tarefa quase impossível no Brasil O cara vai ter que repartir isso com outras coisas Quando você fala de música instrumental Eu falo basicamente o que? Você tocar jazz, música brasileira, samba Porque se você é músico de rock É mais difícil ainda você ter gig instrumental de rock Então cada dia, né? O mercado de músico Para o músico está mais esquisito, né? O mercado que está rolando muito rápido A questão da música gratuita na internet Quebrou muita gente Quebrou gravadora E cada dia surge mais músico Isso é algo irreversível Com a facilidade O crescimento intelectual Tendo das pessoas É engraçado que a arte Acaba sendo mais procurada Como profissão Mas o que acontece? As pessoas Se elas entram motivadas Pelo dinheiro Na música Elas estão entrando na pior profissão A música Ela vai te dar o retorno Mas primeiramente Você tem que fazer isso com paixão Depois tem aquelas outras coisas Que nós falamos Sobre empreender Sobre ser vendedor Sobre ser organizado Sobre ser sociável Se você realmente quer ganhar dinheiro Com música Ser rico Ser milionário Tua preocupação é essa Pô, não sente na cadeira Do instrumentista, né? Você está sentando na cadeira errada Se você quer ganhar dinheiro Com música Sente na outra cadeira Do explorador Da música Aquele cara que Eu não estou falando Isso no sentido pejorativo Estou falando no sentido De você explorar a música Como entretenimento O cara que vende O show da banda tal Do artista tal E é claro Que é um ramo Altamente lucrativo Sempre foi E sempre será O entretenimento Dar dinheiro Então esse é um ramo Que você vai ganhar realmente Tem um retorno financeiro Estou me dizendo Que vai ser fácil Talvez, quem sabe Você é músico Também tenha essa veia De representar X, X Quem sabe não seja uma boa Você entrar nesse ramo E continuar sendo músico Bem caindo agora No último item Ser um músico Muitas vezes burocrático O cara sempre foi apaixonado Mas no final das contas Meu irmão Que deu dinheiro Eu quero dar aula Aí o cara só dá aula E nunca mais toca Dá aula para aquele cara Que está começando Aquele cara que Você não consegue Ter uma interação E você acaba Largando de mão O fato de você querer Crescer como músico O equilíbrio que eu encontrei Porque eu amo dar aula Mas eu amo muito tocar também Foi Eu faço gigs Em ensaios regulares Tento o máximo possível Com músicos que eu admiro Músicos que eu gosto Que também dão feedback Para mim Que eu tenho interação Quando isso não é possível Muitas vezes não é Eu graças a Deus Consegui construir Uma cartela De alunos Que vêm até meu estúdio Ter aula comigo Que eles têm muito interesse Em tocar Então eu passo Uma grande parte das aulas Tocando com eles E são alunos Que tem um bom nível Eu consigo manter Um bom nível de tocabilidade Até porque eu acho Que isso dá um retorno Muito grande para o aluno Muitos alunos meus Fazem duas horas De aula comigo Então a gente tem Baixão de tempo Para tocar Graças a Deus Isso também é algo Que me mantém Sempre tocando Sempre evoluindo Eu conheço alguns músicos Que são muito bem sucedidos Na carreira Até mesmo didática Que eu vejo Que perderam Um pouco o prazer De tocar Exatamente porque Não vem retorno financeiro Em tocar Eu entendo Não condeno isso Muitas vezes A gente Dentro da nossa opção profissional A gente não consegue Fazer exatamente O que a gente quer Mas eu acho Que no final A gente tem sempre Que tentar Também fazer algo Que traga prazer Para a gente Eu acho uma pena Eu vejo as vezes Grandes músicos Que param de produzir CDs Param de tocar Só para ficar dentro De um quarto Dando aula Entendo como eu falei Mas as vezes É triste porque A gente perde A musicalidade deles A gente perde De ouvir o CD De ouvir algo novo Que eles produzem Até por isso Eu acho que As pessoas precisam Rever esse conceito De pirataria Porque a gente está Tirando aí A vontade de muitos músicos De estarem produzindo CDs De estarem fazendo banda Gravando De estarem fazendo show Deem suporte Para o artista Comprando CDs Principalmente os brasileiros Então é isso rapaziada Então até a próxima E Deus abençoe a todos E Deus abençoe a todos